E aí galera, eu me chamo Joseph e nesse vídeo eu vou explicar porque que muitas das vezes você pode atender aí uma ligação no teu telefone e simplesmente não ouvir aí a pessoa que tá falando do outro lado. Você atende a ligação, mas não ouve ninguém falando. Eu vou te explicar porque isso pode acontecer e como você pode estar solucionando esse problema. Eu tô trazendo esse vídeo porque um cliente me procurou com esse tipo de problema e eu consegui solucionar pra ele. Então eu resolvi estar passando esse método aí também pra vocês. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas resolvi estar trazendo isso aí melhor explicado. Se eu conseguir te ajudar com esse vídeo e você quiser nos retribuir, eu peço na humildade que você se inscreva no nosso canal e que também deixe um like no nosso vídeo. Então eu vou estar me aproximando um pouco da câmera pra me mostrar pra você, explicar pra você como que faz esse processo, beleza? Eu tô aqui com o telefone bem próximo da câmera pra que vocês vejam aqui a entrada do fonezinho de ouvido, beleza? Fonezinho P2 normal. Esse telefone aqui inclusive é o de um cliente, tá? Então, você vai pegar o fone normal seu, o P2 que vem em todos os telefones. Se você não tiver, você pede emprestado pro vizinho, pede emprestado aí pra esposa, pra alguém, pro amigo. Ou até mesmo quando você sair, você pede. E você vai fazer o quê? Você vai simplesmente plugar o fonezinho aqui e girar, tá? Você vai plugar e ficar girando, beleza? Deu umas giradas, depois você tira, passa o dedo aqui ou tenta limpar aqui o fone, coloca novamente. Tenta fazer isso também com o celular pra cima e o buraco aqui do fonezinho P2 pra baixo também. E faça isso girando, puxe girando também, beleza? Porque é isso, vai acabar tirando alguma sujeira que fica acumulada aqui na entradazinha do fone. E essa sujeira que fica aqui dentro desse buraquinho, que acumula, pode ser lã, pode ser algum pelo, areia mesmo, alguma coisa. Vai acabar o teu telefone aqui, a entradinha, vai acabar identificando como se tivesse conectado o fone de ouvido. Você pode até verificar em cima também, se não aparece aqui como se você tivesse com o fone de ouvido conectado. Se aparecer essa mensagenzinha ou aparecer o fonezinho, você pode simplesmente fazer isso. Fazer a limpeza aqui no plugzinho, na entrada aqui do plugzinho, que com certeza vai solucionar o teu problema. Então a dica é essa, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar com esse vídeo. E se eu conseguir, eu peço na humildade que você também nos ajude. Basta se inscrever no nosso canal e deixar um like no nosso vídeo. Então valeu e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho